Capítulo 2 Xeneplex Esta apresentação irá discutir os tipos de toxinas as quais nós, seres humanos, temos sido expostos tanto historicamente quanto atualmente, e também a maneira como o corpo lida com estas toxinas, além do que podemos fazer para ajudar o processo de desintoxicação. Os homens e as mulheres pré-industriais tinham muito pouco com o que se preocupar em termos de exposição tóxica. Os tipos de toxinas que eles poderiam encontrar limitavam-se a fumaça de um alimento queimado, plantas venenosas ocasionais e cogumelos que podiam encontrar no seu pote de sopa, toxinas encontradas em alimentos mofados, além de metais pesados como chumbo e mercúrio encontrados nas águas de poço e de rio. O sistema de desintoxicação que caracteriza esses tipos de venenos é chamado o percurso de conjugação de glutationa. E para o homem pré-industrial, isso era todo o necessário. Mulheres e homens modernos têm que lidar com estes mesmos tipos de toxinas, tanto na forma quanto na quantidade em que estamos expostos a eles. Vamos dar uma olhada primeiro na fumaça. Nossos problemas começaram em 1800, com a utilização generalizada do carvão, como fonte de energia para casas, fábricas, transporte e a produção de eletricidade. Em Londres, infames neblinas negras resultantes da queima de carvão provocavam escurecimento não só da fachada dos edifícios, mas também dos pulmões de seus habitantes. Muitos dos habitantes de Londres e outras cidades recém-industrializadas ficaram doentes e morreram. Em tempo, a legislação foi aprovada para colocar a queima do carvão o mais longe possível dos setores residenciais, mas esta foi apenas uma solução de curto prazo. Existe apenas uma atmosfera planetária e como cada vez mais países se tornaram industrializados, a fumaça da queima de carvão tornou-se um problema mundial. Adicione a isso a fumaça expelida agora por quase 600 milhões de veículos nas estradas do mundo e você pode ver que o problema da fumaça só tem aumentado. Em algumas cidades como Los Angeles e Cidade do México, relatórios diários de smog são dados em jornais e estações de rádio para informar as pessoas o quão é seguro ir para fora e respirar o ar. Comparando fotos da atmosfera ao longo dos últimos 20 anos, os meteorologistas foram capazes de documentar um escurecimento significativo do nosso céu. Uma nuvem de ar tóxico se estabeleceu sobre o planeta e enquanto ela está pior em algumas áreas do que em outras, mudanças atmosféricas são evidentes de polo a polo. Incluo o fato de que alguns de nós respiram fumaça diretamente em nossos pulmões com os cigarros e o problema só é agravado. Nosso sistema de glutationa foi suficiente para desintoxicar a fumaça de pequenos incêndios, mas ela é dominada pela enorme massa de toxinas aéreas com as quais temos que lidar atualmente. É assim, estas toxinas geradas no ar começam a se acumular em nossos corpos. Vamos passar para o próximo tipo de toxina, produtos químicos. Os únicos compostos químicos presentes na vida do homem pré-industrial eram encontrados em plantas que ele iria comer. As plantas possuem várias defesas. Algumas plantas como o cacto desenvolvem espinhos afiados como dissuasão. Outras produzem produtos químicos que tornam doentes aqueles que as ingerem. Cozinhar seria muitas vezes destruir ou diluir estes venenos para níveis que não eram prejudiciais. Mas ainda assim, ocasionalmente precisamos do sistema de glutationa para lidar com eles. Hoje, estamos expostos a milhares de produtos químicos em uma base diária. Cada ano, cerca de 400 milhões de toneladas de produtos químicos conhecidos são produzidos para uso na indústria. Adoçantes, corantes, conservantes e muitos outros produtos químicos vão direto para nossas comidas e bebidas. O resto destes produtos químicos eventualmente encontram-se no ar, solo, águas subterrâneas e em seguida em nossos corpos. Mais uma vez, nosso sistema de glutationa é esmagado e como resultado, nossos corpos começam a acumular substâncias químicas tóxicas. O terceiro grupo de toxinas que discutiremos é aquele que vem de mofos e bactérias. Pode parecer estranho ainda estarmos lidando com bactérias e mofo no século XXI. Afinal de contas, a refrigeração evita que os alimentos se estraguem. Assim, onde os encontraríamos? Vamos olhar para mofos tóxicos em primeiro lugar. Todos os grãos, nozes e sementes que comemos rotineiramente são testados contra mofos. E se eles forem detectados acima de um certo nível, estes serão removidos da fonte de alimentação humana. Mesmo com essa inspeção, nossa comida é muitas vezes infectada por estas toxinas em algum nível. Devemos ficar atentos ao ingerir quaisquer tipos de grãos ou sementes. Elas provavelmente parecerão boas, mas colocando-as sob uma luz ultravioleta em um lugar escuro, você vai encontrar muitas vezes o conhecido brilho verde emitido pelo mofo crescendo sobre os alimentos que estavam prestes a serem comidos. Animais têm ainda menos proteção. Alimentos para vacas, aves, suínos e peixes são permitidos e têm regularmente níveis extremamente elevados de toxinas de mofo. O alimento considerado demasiado mofado para o consumo humano é adquirido largamente para estes animais azarados. Durante a vida do animal, estas toxinas do mofo continuam a concentrar-se nos seus tecidos em crescentes quantidades. Em seguida, quando comemos estes animais tóxicos, suas toxinas são passadas para nós. Através do princípio da ampliação biológica, muitas vezes, acabamos com os níveis desta toxina centenas de vezes maiores do que o gado que comemos realmente e milhares de vezes maior do que o alimento mofado ingerido pelo animal. O que se adiciona a esta realidade em se tratando de uma maior exposição a toxinas do mofo é também o fato de que, desde o dia em que nascem até o dia de seu abatimento, estes animais são todos maciçamente expostos aos antibióticos, de modo a impedir que suas condições de vida apertada e anti-higiênica sejam uma fonte de infecções. Quando você inclui o mofo crescente nas paredes e sistemas de ventilação da maioria das casas e edifícios de escritórios, você pode ver que temos realmente uma significativa maior exposição a toxinas do mofo agora do que tínhamos há 300 anos. Mais uma vez, nosso sistema de glutationa é esmagado e como resultado, nossos corpos começam a acumular toxinas do mofo. Ok, nós discutimos mofos. Agora vamos olhar para as bactérias. A melhor higiene anulou a maior parte de nossa exposição bacteriana, com uma exceção, a bactéria que levamos para dentro de nossos corpos por meio da maior higienização. Pode ser surpreendente para você aprender que há mais células bacterianas vivendo dentro de seu intestino do que as células em seu próprio corpo. Bilhões de bactérias vivem em nossas bocas, em nossa pele, mas especialmente no nosso intestino. Agora, se você mamou bastante enquanto criança e foi medicado com antibióticos, então é provável que seu intestino está cheio de vida saudável. Eles ajudam estas bactérias boas a digerirem o alimento e a produzirem coisas úteis como vitaminas B e vitamina K. Por outro lado, se você nunca tomou antibióticos, então você já matou algumas de suas bactérias boas e as más bactérias podem estar crescendo em seu lugar. Estas bactérias más podem secretar produtos de resíduos tóxicos, por vezes, diretamente em nosso fluxo sanguíneo, dia a dia, por nossas vidas inteiras. Mais uma vez, o nosso elaborado sistema de glutatonina é necessário para lidar com estas toxinas. Finalmente, vamos discutir a exposição ao metal pesado. A única fonte de metais pesados pré-industrial para homens e mulheres teria sido sua água potável. Água filtrada de poços e rios poderiam ter pequenas quantidades de chumbo, mercúrio, arsênio e outros metais, mas raramente em quantidades altas o suficiente para ser motivo de preocupação na maioria dos locais. Por outro lado, estamos constantemente expostos a metais pesados em quantidades sem precedentes. A estimativa é de que iremos ingerir uma colher de chá de mercúrio, uma colher de chá de arsênio, uma colher de chá de chumbo, uma colher de chá de níquel e mais de 3 kg de alumínio em um terço de nossas vidas. Não há nenhuma maneira pela qual nosso sistema de desintoxicação possa manter-se, com este nível de exposição a todos os tipos de toxinas que discutimos. O que precisamos fazer é encontrar uma forma de apoiar o nosso sistema de desintoxicação de glutationa sobrecarregado, para que ele possa desintoxicar nossos corpos. Para apoiar o nosso sistema de glutationa, temos que fazer duas coisas. Aumentar a quantidade de glutationa em nossos corpos e também os níveis de glutationa S-transferase, a enzima com a qual a glutationa funciona. Vamos aumentar a glutationa primeiro. Glutationa é uma proteína de tripeptide e é composta de aminoácidos, cisteína, ácido glutâmico e glicina. É produzida em cada célula do corpo e, por seu trabalho na desintoxicação, é um dos antioxidantes mais importantes do corpo. Por causa de sua estrutura de tripeptide, a suplementação oral de glutationa simplesmente não funciona. Quando tomada oralmente, a glutationa simplesmente é digerida em blocos para construção de aminoácidos, como faria qualquer outra proteína. Por esse motivo, a glutationa, em casos de intoxicação aguda, é dada por via intravenosa. A glutationa simplesmente não pode passar intacta pelo processo de digestão. Outro método para aumentar a glutationa é ingerir cisteína, glicina e ácidos glutâmicos. Mas não há nenhuma garantia que eles irão produzir glutationa, uma vez que existem muitos outros usos que competem com a produção de glutationa para estes aminoácidos. Felizmente, há uma outra opção. Glutationa também pode ser dada por supositório. Uma vez que não há enzimas digestivas ou ácidos no cólum para quebrar a glutationa, a glutationa administrada por via retal entra no corpo totalmente intacta. Ao contrário da glutationa intravenosa, que é invasiva, demorada e exige um profissional médico para administrá-la, o supositório de glutationa pode ser aplicado em casa por qualquer pessoa. Ok, cuidamos da glutationa. A segunda coisa que precisamos fazer é com que a enzima cofator glutationa aumente a glutationa S-transferase. É a glutationa S-redutase que realmente anexa a glutationa às toxinas. Sem esta enzima, a glutationa simplesmente não funcionará. Assim que nós saibamos como aumentar a glutationa, a questão que permanece é como podemos aumentar a glutationa S-transferase. A resposta é surpreendente. Através do café. Todos conhecem a capacidade do café em nos manter acordados, mas também é um grande desintoxicador se tomá-lo por via retal. Beber o café não terá o mesmo efeito. Isto porque quando o café ingerido de modo retal vai direto para o fígado, onde tem um efeito totalmente diferente do que quando você o bebe. O café ingerido por via oral é um estimulante, mas apenas um leve desintoxicador. Quando administrado por via retal é um relaxante e um poderoso desintoxicador. A primeira aplicação registrada do café administrado por via retal foi em um hospital do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, onde foram descobertos seus efeitos curativos completamente por acaso. Os pacientes recebem muitas vezes enemas para esvaziar seus intestinos antes da cirurgia. Em um caso, uma enfermeira alemã não conseguiu encontrar qualquer outro tipo de líquido quente para usar. Deu enemas para alguns soldados com café ao invés de água. Os pacientes que receberam os enemas de café improvisados relataram uma diminuição de água. E aí